Chegou a encomenda aqui da Shopee Toto, você quer abrir para nós? Toma, abre aí, abre, abre para nós, toma, toma, abre para nós, olha lá, encomenda, toma, aí, toma, vai lá, abre aí para nós, que eu estou precisando ver o que tem dentro aí, tenho medo de ficar abrindo essas encomendas aí sem, sem, né, que eu não sei o que é, que não vem escrito no pacote, a gente não compra tanta coisa, só você mesmo para ter essa coragem toda para abrir para nós aí essa encomenda aí, Abre, mas não estraga o que tem dentro não, que qualquer coisa tem que devolver de novo, viu? Ó, mas você está frouxo, abre, esteve logo, ai, calma moço, pode abrir, a encomenda é minha, viu? A encomenda é minha, viu? Não é sua não, está entendendo? É minha encomenda, então você abre de jeito aí que não estraga a minha encomenda, entendeu? Abre aí A isto Cuidado para você não rasgar o que tem dentro, meu brother Esses bandes de frouxos falaram que eu como o plástico, ele não como não, pessoal, ele só rasga só, olha lá, ó Ele só rasga, olha lá, ó Ele só rasga Olha lá, ó, ele puxa e rasga Ih, rapaz, já chegou na roupa, calma aí, meu brother, calma aí, meu brother, você vai rasgar aí, você vai rasgar a minha encomenda? Ih, peraí, 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 tem outra ali, deixa eu ver, peraí essa outra aqui Tem essa outra aqui para você abrir para nós aqui, ó, vem abrir essa outra aqui, ó Você já chegou na roupa ali, você vai rasgar a minha roupa, meu brother Que a outra aqui, ó A outra encomenda aqui Não, 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 não Calma aí, meu brother Calma aí, meu chegado, tu vai rasgar a minha encomenda aí, meu brother Ei, vamos conversar, vamos conversar, vamos Já chegou já, já abriu já Ei, chupeta, você vai ter que me ajudar Vai lá em cima, lá, enquanto ele bate no C Enquanto ele bate no C, eu pego o pacote Vai lá, chupeta, vai lá, chupeta, vai lá, chupeta, vai Peguei, solta Solta, meu brother, né, se não, meu irmão Aqui, aqui Não, 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 não Não, né, se não, meu irmão, você vai rasgar a minha roupa aqui Já abriu, já Já abriu Ai Peraí, 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 peraí Ai A encomenda aqui é minha, meu amigo É minha, é minha É minha Quase que eu rasgo o que tem aqui dentro, pessoal Ainda bem que eu salvei isso aqui, ó Encomenda aberta com sucesso E a outra Você vai abrir a outra Você vai abrir a outra pra nós Vai Depois, né Depois você abre a outra pra nós aí, viu